Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV. É um prazer estar com vocês em mais uma edição do programa Opinião Regional. Programa que você já conhece é feito para vocês, por vocês e com vocês, onde a sua opinião é o mais importante. A partir de agora o telefone está na sua tela para você participar 3821-4488 e também o nosso WhatsApp, manda a sua mensagem, porque o nosso programa hoje, o nosso convidado está para lá de especial. Tenho certeza que você não vai desgrudar da telinha da NTV no 8.1 e vamos, claro, agradecer a nossa enorme audiência através da página da NTV Patos de Minas no Facebook. Vamos abrir na tela o nosso convidado do Opinião Regional já está aqui com a gente. Boa noite, super elegante, ex-vereador, um grande amigo, grande colega, Isaías Martins. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à Opinião Regional. Boa noite, meu querido. Confesso que estava com saudade já da Opinião Regional. Boa noite a você de casa e é sempre um prazer poder estar aqui, levando um pouco de esclarecimento e discutindo junto com a população de Patos de Minas e região um pouco sobre política. E o mais importante é a opinião do ex-vereador, que vocês conhecem muito bem. Vêm assuntos polêmicos aí na telinha da NTV. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Isaías Martins no Opinião Regional. Estamos de volta com a Opinião Regional e contando sempre com a sua opinião. Novamente, o telefone está na tela para você participar. Através do telefone 3821-4488 e o nosso WhatsApp. E você que está no Facebook pode compartilhar, pode curtir, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento para o nosso convidado de hoje, o ex-vereador Isaías Martins, no qual já cumprimentamos. Vamos fazer um balanço rapidinho, que o nosso programa é bem curto. E eu gostaria de fazer várias perguntas, até porque eu me sinto muito à vontade em casa com você. Dois mandatos como vereador em Patos de Minas. E eu confesso também que, já falei isso para você e deixei claro, que já fui seu eleitor. Qual é o balanço que você faz do seu trabalho como contribuinte do nosso município? Então, David, primeiro é agradecer os patenses a ter me dado essa alegria de poder ser o seu representante em dois mandatos. O meu primeiro mandato, eu confesso que é um aprendizado. Você fica meio que aprendendo, porque a gente até ainda falava aqui nos bastidores, que legislativo, executivo, então a gente tem que conhecer direitinho o que é, quais são as demandas, o que é de responsabilidade na prática de cada um. A gente às vezes só tem uma noção do que é, mas a prática, a teoria é uma, a prática é outra. A prática é outra, depois que você entra lá, você vê realmente que não é bem assim como a gente às vezes pensa. Aí veio o segundo mandato entre os mais votados da cidade. Isso, fui o terceiro mais votado de Patos. E aí no meu segundo mandato eu já tinha aprendido mesmo, no primeiro mandato, o caminho das pedras. Então ficou mais fácil. Pude realmente participar mais efetivamente de perto mesmo, principalmente da saúde. Das comissões. Isso, das comissões. Você que foi há muito tempo liderando. Isso, a comissão de saúde e a CLJR, que eu acho que é uma comissão super importante também, que é a de pautos projetos para votação, onde nós aprendemos também a real história de cada projeto, onde você estuda o projeto direitinho, porque o Chico até ainda falava que as pessoas às vezes ficam pensando que a gente vota ali só levantando e sentando. Não, antes a gente passou pelo... É um estudo. Isso, uma discussão muito grande, né? A zoetiva, tudo. Então, quer dizer... Mas por que você acha, qual que é a análise que você faz por não ter sido reeleito? Você que estava sempre, a gente vai falar no linguajar popular, na boca do povo, como os prováveis já reeleitos. Por que... Onde você acha que houve o erro ali? Qual que é a autoanálise que você faz? David, eu não dou conta de ver aonde... Porque eu tive 2 mil votos da eleição passada, né? Faltei 2 votos para 2 mil, na verdade. Eu perdi 1.100 votos nessa agora. Sinceramente, eu não consigo. Eu não dei conta de fazer essa eleitura. Ainda não fez uma autoanálise. Não dei conta de ver por quê, por onde, porque foi... Seria... Eu vejo, assim, com outros entrevistados e ex-colegas que passam aqui no programa, e a gente teve essa oportunidade de conversar em off, seria talvez a renovação, a vontade, a fome da renovação do povo por renovar mesmo? Olha, mas aí é o que eu te falo. A renovação tem que ser consistente. Nós temos que ter uma renovação que realmente sabia daquilo que você estava falando. E não do jeito que eles pregavam, porque fizeram tanto barulho, mas tanto barulho, e nós estamos vendo uma Câmara Municipal supromissa. Esse barulho que você quer dizer são os atuais, os que foram eleitos. Isso, os que foram eleitos e os outros candidatos também. Só sabia falar mal, só sabia xingar, só sabia falar que ia fazer isso, fazer aquilo outro. Sendo que nós sabemos que vereador, de fato, ele não pode fazer, executar não é ele. Quem executa é o executivo. Então, as pessoas têm que conhecer, até o cidadão, de uma forma geral, ele tem que conhecer mais quais que são as atribuições de cada poder para saber mesmo em quem votar. Porque nós tínhamos candidatos a vereadores que faziam promessas que nem o prefeito dá conta de resolver. Mirabolantes. Mirabolantes. E eles faziam promessas como se eles fossem resolver as coisas em janeiro. E não é assim. Vereador não executa. Vereador fiscaliza. Faz as leis do nosso município. Então, eu já vou aproveitar o programa. Eu falei que esse programa ia ser polêmico. Eu vou aproveitar o programa aqui. Você aí de casa pode ir mandando a sua pergunta, que o Isaías aqui não foge de pergunta, não. Eu já quero fazer uma pergunta polêmica para você e compete você, porque você esteve lá na casa e você está sempre por dentro. E até como cidadão, você tem total direito de expressar a sua opinião. Sem dúvida nenhuma. E esse programa é feito para isso, tá? Qual que é o balanço que você faz da nova gestão do poder legislativo, dos vereadores que lá estão, em pouco mais de cinco meses? Eu deixei de ser vereador, né, David? Mas eu não deixei de ser cidadão e preocupar com a minha cidade. Infelizmente, infelizmente, é uma leitura negativa, né? Porque pregaram tanta mudança, tanto aquilo que eles sabiam que não poderia fazer aquilo, ou melhor, na inocência ou ignorância deles, achavam que poderia fazer tudo quando chegasse ali, né? Mas isso já foi provado que não foi. Se tiveram aumento de salário... Você não acha que ainda é cedo, por isso que eles... Não é, mas nas promessas deles, eles falavam que ia mudar e que renovar e melhoraria tudo já logo no primeiro mês. Então, quer dizer, isso era fala de quem não conhece o que é o processo legislativo, né? Como que funciona? O que é o papel real do vereador, né? Que nós trabalhamos e muito, e que eu tenho certeza que eles também devem que irão trabalhar, porque até agora não mostraram nada, porque, por exemplo, a OS esteve aí querendo privatizar, terceirizar o hospital, você não viu mais ninguém. A ideia é que eles estão brigando, né? Você não viu os vereadores, eu acho que o vereador Daniel participou, foi o único que eu vi. Ou os demais, o presidente da Comissão de Saúde mesmo, me parece que pelas entrevistas, pelas coisas que ele fala, ele é a favor da privatização do hospital, né? Da terceirização, melhor dizendo. O reajuste também. Outro absurdo, né? Outro absurdo, porque eles pregavam também que era diminuir vereador, diminuir assessor, diminuir salário. E já logo, já no início, no primeiro semestre aí, no primeiro quadrimestre, já nesse período mais terrível da pandemia, quando nós lutamos muito para não fechar o comércio, eu lembro quanto que você era contra, quanto eu era contra também fechar o comércio, porque o vírus, eu costumo dizer que o vírus está em todo lugar, inclusive no comércio. Mas na fila do banco ele está bem mais, no supermercado. Então, quer dizer, o comércio fechado, ele acaba que colocam mais pessoas nas ruas, mais pessoas se aglomerando no vizinho, nas chacras, etc. Eu vou simplificar essa pergunta, que com certeza vai dar muito o que falar. E lembrando que o nosso programa, ele não é partidário, ele é aberto a todos. Eu faço o convite, junto com a produção, a todos os ex-vereadores, as autoridades, os atuais vereadores, está aberto a todos vocês. Uma nota que você daria para o Poder Legislativo, nesses cinco meses, de 0 a 10, Isaías, com sinceridade, olhando para o nosso telespectador, para os seus eleitores que bem te conhecem. Com sinceridade, David. Não é questão de, por exemplo, falar a dor de cotovelo porque perdeu a eleição. Por tantas as promessas, eu daria um 3. Eu daria um 3. Vamos partir para o outro lado. Essa é a sua opinião. E você aí de casa, pode também dar a sua opinião, pode dar a sua nota. Fique à vontade que esse programa é feito para vocês. Vamos falar do Poder Executivo. Você que teve bem aguerrido, liderando comissões, um contato direto com o ex-prefeito, com o Poder Executivo. Qual que é a análise e o balanço que você faz da atual gestão do prefeito atual, Isaías? Então, David, eu vou seguir na mesma linha de raciocínio aqui. Todo governo, tanto o Legislativo quanto o Executivo, ele tem que saber que quando ele chega, não vai chegar em janeiro e resolver todos os problemas da cidade, não. É isso que os eleitores têm que entender, que quando eles forem fazer uma leitura, nós vamos ter eleições agora, já para deputado, governador, presidente. Então, aquele que prometeu muito, eu sempre falei isso, sai fora dele, porque ele só está querendo ganhar o seu voto. Os problemas existem, são difíceis de solução, porque ali você tem, às vezes, licitações que demandam tempo, você tem uma série de leis que você tem que seguir para poder realizar alguma coisa. Então, o Poder Executivo foi a mesma coisa, prometeu muito. e com a inexperiência que tem o nosso atual prefeito. Tanto inexperiência que outro dia tirou máscara, jogou papel no chão, coisa que não dá para se ver um chefe do Executivo de uma cidade do tamanho da nossa fazer. Contando o início da pergunta, um comparativo, já que a gente está falando de comparações, e você volta a repetir que esteve direto com o ex-prefeito José Eustáquio, até um abraço ao ex-prefeito, que sempre acompanha o nosso programa. E agora, vendo a nova gestão do atual prefeito Falcão, o que você faz de análise no comportamento do ex-prefeito, que foi tão criticado também, é pelo, e agora, comparando ao atual prefeito. Então, não é a postura de um prefeito, não é a postura de um dirigente, daquele que está ao leme do navio, não é verdade? Então, aquele que é o dirigente da nossa nação, aqui do nosso município, ele tem que ter uma cabeça fria, tem que ser tranquilo, para poder levar e lidar com todos os problemas, que são muitos que chegam ali. Porque todo problema de chegar ali, jogar papel no chão, a coisa está complicada. De 0 a 10, qual que é, para o Poder Executivo, a análise, a primeira análise, porque você vai voltar em outras oportunidades aqui no programa, para a atual gestão do prefeito. Hoje, eu daria um 3 também. Está muito aquém, demorou muito. Tem a questão das vacinas, que está complicada. Do hospital também, que está complicada. A diálise lá, que está aquele problema, que o Executivo, você viu que o Executivo ficou, aceitou 30 dias, eu nem sei em que pé, que aquilo lá está. Você já passou para a Clínica do Rim, nós vamos ter um problema lá com a maternidade, eu te garanto que a Clínica do Rim vier para cá. O pessoal de casa deve estar percebendo isso, mas no brilho dos seus olhos, e eu tenho liberdade para falar isso com você, a sua liderança, o seu espírito diferente quando toca no ponto da saúde do nosso município, não é Isaías? É a bandeira que você tanto estima mesmo, de verdade. Muito, muito. Porque eu conheci isso a fundo, Deide. Se você falar da diálise comigo, eu vou dar conta de falar com você, da maternidade do hospital regional, da UPA, que o povo critica tanto, você tem a ideia. Então, eu conheci isso a fundo, estudei, eu fui ver OS, eu estive em Belo Horizonte por duas vezes a respeito dessa OS no hospital, que eu sou super contra. O Legislativo, na nossa época, também era, com ofício de repúdio, lá os nossos deputados, e o governador, na época, sobre a OS. É um ponto importante. É bom conversar que vai fluindo aqui, e não fugindo da pauta, mas seguindo nessa leitura sua, que você disse sobre o poder dos Estados, sobre deputados, a saúde peca muito por falta de lideranças no Estado e também no cenário nacional, com representatividades de deputados federais, peca muito a nossa cidade, com representatividade de deputados estaduais. Esse é um ponto-chave também? Com certeza, David, com certeza. Então, o que nós não podemos fazer agora, no próximo ano tem eleição, então as pessoas têm o hábito de falar, assim, eu não gosto de política, eu detesto política. Gente, não é por aí. Enquanto vocês pensarem e analisarem dessa forma, nós vamos estar sem representantes, nós vamos estar sem aqueles que poderiam lutar por nós, lá, por exemplo, em Brasília, em Belo Horizonte. Ano que vem, já está aí. Já está aí, nós tivemos um deputado, que eu gosto de falar, que é o Detone, Jatone, sei lá, Getone, foi um deputado que gritou tanto, que batia tanto na mesa, que primeiro que política é a arte de conversar, gente. Político que grita muito, que fala muito, esse não é um bom político, ele não sabe dialogar, ele não sabe conversar. Ele brigava tanto, ele xingava tanto, que eu lembro que ele xingava tantos vereadores quanto o prefeito da época. E depois ele ganhou a eleição, me pergunta, quando que ele deu um oi para a Patos de Minas? Ele teve, acho que ele teve 1.700 votos aqui. Ele nunca mandou um oi para a Patos de Minas, ele nunca mandou um centavo para a Patos de Minas, e veio aqui buscar o seu voto. Aí você votou nele, ele nunca, com perdão aqui da palavra e do gesto, ele deu uma banana para a Patos de Minas depois de eleito. Ou seja, para explicar o seu posicionamento, o que eu entendi é que o apelo que você está fazendo para o nosso telespectador, para a população de Patos, vamos eleger alguém da nossa cidade. Faça esse pedido, porque o ano que vem está aí. Vamos eleger alguém da nossa cidade, nós precisamos de um representante, são milhões e milhões que tem lá, para trazer, tem fundo perdido, mas é dinheiro demais que existe ali em Brasília, que os nossos deputados encaminham para a nossa cidade. E quando você não tem um representante lá da sua cidade, como bem dizia o nosso prefeito, você tem que ir à Brasília com o Pires na mão, para poder sair pedindo esmolas lá. E se você tem um representante, na esfera federal, ele abre todas as portas para você lá. Nos ministérios, com os ministros, com os secretários de ministro, etc. Então é super importante nós termos um representante. Já tivemos o Antônio do Vale, tivemos o José Humberto. Vários nomes. Isso. Então precisamos ter mais um deputado. Pois é, Ias. Uma outra pergunta, o nosso tempo aqui é escasso, que foi assunto nas redes sociais, na mídia, foi sobre uma postagem da Casa Legislativa no Dia das Mães. E você, como já foi representante do nosso povo, você que já esteve dentro da Casa Legislativa, e também continua sendo, pode-se dizer, um dos maiores representantes da classe LGBTQS, acho que é isso, e mais, com muito orgulho, você sempre deixou claro, qual que é a análise, o seu posicionamento como representante dessa classe que você tanto defende, vendo a postagem que a Câmara Municipal fez, usando o personagem do ator Paulo Gustavo, que nos deixou, e usando aquela imagem, qual que é a análise? Você aprova esse tipo de postagem? É uma análise do comentário do vereador, a postagem foi perfeita, tanto que eu vi vários comentários das mães se identificando com a Dona Hermínia, porque no caso ali era a Dona Hermínia, não era o Paulo Gustavo. Sobre a imagem, depois a gente vai falar do vereador, sobre a postagem, você assupa a favor. Perfeita, perfeita, a imagem da Dona Hermínia, o que é a Dona Hermínia? A Dona Hermínia é uma mulher guerreira, que foi separada, criou os filhos com muito amor, ensinou tudo, a questão da ética, do respeito, do amor ao próximo para os filhos, então ali era a Dona Hermínia. E agora o lado do vereador, que foi o vereador Zé Luiz, muito preconceituoso. Fez uma manifestação. Isso, o vereador tinha vindo de um Ibope, que ele deu certo, ele acertou ali naquela questão dos salários, mas até também porque ele foi eleito, ele era um dos que falavam que tinha que diminuir os vereadores e assessores e salários, etc. Então ele acertou quando não apoiou a questão do salário, mas aí eu acho que ele achou que estava muito bom, que o Ibope foi bom, e aí ele quis vir para o Ibope novamente. Erroneamente ele veio. Você não concorda com o posicionamento do vereador? De maneira alguma, muito preconceituoso, ele não soube, não só como representante da classe, mas como um cidadão, como cidadão normal, como qualquer outro cidadão, ele fez uma apologia à violência, sabe? Ele difama, ele não soube interpretar o texto, ele não conseguiu interpretar o texto, como se fosse português, leia um texto, interprete. Ele não deu conta de interpretar aquilo. O lado homofóbico dele foi tão grande que ele viu aquela postagem ali. Você vê como um homofóbico. Ele nem leu a reportagem, ele não viu a reportagem direito, e se ele quisesse também falar que era muito bom, ele deveria ter chamado a comunicação da casa, ou o presidente da casa, alertado, sei lá, conversado, discutido o assunto, antes de ir para as redes sociais, criar uma polêmica desnecessária, porque foi uma polêmica desnecessária. Isaías, então vamos encerrar polêmicas, e infelizmente encerrar o nosso programa, te agradecendo, muito bom ver você, ver que você está bem, cada vez mais elegante, cada vez iluminado, e que você volte breve ao nosso programa. Voltarei, o tempo aqui é curto, dá vontade de falar muito, eu já falo muito rápido, porque eu sei que o tempo é muito corrido, mas um beijo, obrigado pelo convite, obrigado a você de casa, pelo carinho, obrigado a você pelos 900 votos que eu tive, e cidadão, vamos sem dúvida nenhuma, ficar prestando atenção nos nossos eleitos, e principalmente nas eleições do ano que vem. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Isaías, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado, pela enorme audiência, através do 8.1, e no Facebook da NTV Patos de Minas. Bom final de semana, te cuida, e até o próximo programa. 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 E até o próximo programa.